Olá, para compartilhar com vocês, nesse episódio vamos falar da Marujada. É mais uma festa da cultura popular brasileira, da cultura folguedo, dramática, bem popular, tradicional, que no caso ela é bem forte, o lugar onde ela se concentra com maior expressão é na cidade de Bragança, no estado do Pará, mas tem Marujada espalhada pelo Brasil todo, em datas diferentes, mas essa mais expressiva, para que nós nos preparemos para um dia estarmos presentes numa delas, essa é feita no final de dezembro, começo do ano, é uma festa meio de reisado. A Marujada, ela tem muito a ver com histórias marítimas, que tem misticismo, tem religiosidade, tem cantaria, tem muitos personagens incríveis envolvidos, deuses, místicos, os pescadores, então por isso se chama Marujada. Mas quem vai falar disso tudo com mais propriedade é o nosso companheiro da farofa literária, o Guilherme Truco. Eu sempre vou na farofada, vamos fazer uma farofa. Na verdade, eu sempre acabo fazendo uma referência de farofa farofa e as pessoas têm a oportunidade, segundo o que tem na sua cidade, o que tem no seu bioma, o que tem aí na sua tradição cultural, customizar a sua farofa. Mas a farofa que nós vamos fazer nesse episódio é uma farofa d'água, que é interessante porque as pessoas estão acostumadas com aquela farofa tradicional, que leva bastante gordura para molhar, né, ou para dar saborização e uma textura textura mais molhada, menos seca, porque a farinha é seca, né, é um óleo, são os óleos, as gorduras, etc. Então é comum as pessoas usarem bastante manteiga ou bastante bacon, bastante óleo e nas farofas do doce-limão quase nada. Então, de uma certa forma, as nossas farofas se aproximam mais da farofa d'água do que é das farofas convencionais regadas a muita fração gordurosa. Mas essa é, literalmente, uma farofa d'água que eu vou fazer com ingredientes bem veganos, ok? Então, eu tive uma ideia, eu, a primeira, o primeiro vídeo que eu assisti sobre farofa d'água era uma senhora de, né, assim, com um gabarito enorme para fazer esse prato, ela tem aí toda uma história com a sua mãe, com a sua avó e tal, e ela partia do bacon ou da linguiça frita, que gera gordura e tudo mais. Nós vamos sair desse capítulo e vamos fazer algo bem vegano, bem saudável, é... pra que todo mundo possa depois fazer as suas variações. Então, no caso, eu vou usar, é... abobrinha na chapa, pra ficar com essa textura meio de torresmo, sabe? Então, eu fiz a abobrinha, meia abobrinha grande, ou uma abobrinha pequena, cortada assim em lâminas de 2, 3 milímetros, que eu assei na chapa sem óleo, sem nada. Só pincelei com pincel um óleo de coco, no caso, usei o azeite de abacate. Então, esse é o meu bacon, ou o meu torresmo. Vou usar a cebola roxa, mas pode ser cebola convencional. Na verdade, eu quis pra dar uma cor, enfim, mas a farofa é sua. Eu poderia usar tomate seco pra dar o vermelho, mas eu não tenho tomate seco, mas vocês podem usar. Lembrando que o tomate fresco não pode, porque o tomate fresco azeda muito rápido. Então, mesmo sendo uma farofa d'água, se você usar o tomate fresco, ele vai azedar. Então, se quiser usar um vermelhinho, usa ou tomate seco, ou um pimentão, né? Alguma coisa mais vermelhinha, tá bom? Mas aqui, no caso, eu vou usar somente a abobrinha, a cebola roxa, a farinha, que pode ser crua ou torrada, mas eu gosto mais da torrada, porque aqui eu não vou ficar cozinhando muito essa farinha, ela não tem onde fritar, né? Então, a farinha, uma xícara de farinha, aqui é meia cebola roxa, eu usei uma cebola desse tamanho aqui, que é meio grande, então eu usei meia, mas isso é tudo relativo, tá? Vai estar no rodapé do nosso episódio, a receita direitinho. E água, né? Que eu normalmente calculo metade da farinha. Se eu uso uma xícara de farinha, eu já ponho meia e um pouco mais, porque vai depender um pouco de como é a farinha, né? Cada farinha chupa mais água, chupa menos água e tudo mais. Vou usar o suco fresco de um limão, tá? Uma colher de sopa de óleo de coco ou óleo de babassu, aqui no caso eu tô usando azeite de abacate, mas poderia ser azeite de oliva. E o nosso fitossal, que é aquele sal que nós batemos junto com ervas, tá? Isso tudo tá no rodapé do nosso vídeo. Então, essa é basicamente a farofa, o segredo é a técnica de preparo dessa farofa d'água, que vocês primeiro vão escutar todo o papo literário encantador do Guilherme, e depois no final eu vou fazer a farofa pra vocês e provar aqui na frente da telinha pra deixar todo mundo com água na boca e com vontade de levantar da cadeira e ir lá preparar. Arrô! Quando eu chego ao pé da engolba, primeiro eu peço licença. Companheiros de pau, nós vamos brincar. A senhora do rosário mandou me chamar. Licença, senhor rei, licença, senhora rainha, licença, capitão, licença, os tamboseiros, licença, o povo todo. Chorou, chorou, chorou. É com essa cantoria de Congada, Congada de São Benedito, que eu peço licença pra mais uma vez estar com vocês e hoje falar um pouquinho da Marujada, da Marujada lá de Belém, mas de muitos outros lugares do norte e do nordeste. Vamos brincar. Eeeh... Olá, tudo bem? Aqui é o Gui Truco, sou escritor, pesquisador, filho da Conceição e tô aqui pra falar mais uma vez, mais um encontro aí pra falar de mais uma brincadeira brasileira, né? Que hoje nós vamos falar da Marujada, que é muito comum, muito tradicional no norte, no Pará. Principalmente tem uma muito tradicional na cidade de Bragança, no Pará, mas existem várias outras cidades, não só no Pará, como no norte como um todo, inclusive no nordeste. Cada uma, como a gente já viu, né? Nos outros episódios nossos aqui de outras festas e folguedos. Cada cidade vai ter a sua tradição, mas no caso da Marujada é ainda mais diverso. Cada cidade, de cidade pra cidade, muda bastante, assim, o formato. É, inclusive, é um formato que vem mudando, talvez, eu diria que é o que mais mudou através dos anos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pra ornar com a farofa, que a Conceição aí já deu uma pincelada no começo do vídeo, que é a farofa d'água. Tudo a ver com a Marujada, tudo a ver com o norte. E, realmente, a Marujada, ela é isso que a gente fala que é a farofa, é essa mistura, né? Que é o Brasil. Essa mistura de várias referências, de vários sabores, de várias brincadeiras e que gera algo novo, né? Então, a Marujada, ela é justamente isso. O Mário de Andrade, um livraço dele que... Esse aqui é um livro só, né? Danças dramáticas do Brasil. Mas, na verdade, ele junta aqui três volumes, né? Que foram publicados três volumes. Aqui é uma bíblia aqui de o Mário de Andrade, sobre as pesquisas e ensaios, né? Que o Mário de Andrade fez sobre as danças. Ele chama de danças dramáticas, né? Mas, muito se fala de folguedos, né? De brincadeiras e tal. Dramática no sentido de que é representada alguma coisa ali no meio do folguedo. Então, o Mário de Andrade, quando você pega o que ele coletou aqui na década de 20, já é bem diferente do que existe hoje em dia, né? Tem uma série de coisas aqui que ele coletou na década de 20 que já não acontecem mais hoje em dia. É muito interessante notar como essas traduções, elas permanecem, mas vão se modificando ao longo do tempo. Mas, vamos lá, vamos falar, vamos partir do começo, né? O que é o Mamarujado? O que está acontecendo? O que é representado? O que não é representado? Será que tem representação? Que santo que é louvado? Porque geralmente tem um santo louvado, né? Então, tudo começa com o que é muito clássico também dos folguedos, que é São Benedito. São Benedito, muito presente na Congada, principalmente. E ele é o santo louvado, cortejado nas marujadas. Por que São Benedito? A gente já falou um pouco disso na Congada. Mas São Benedito é um santo negro. Ele era... São Benedito, ele era filho de escravos da Etiópia, que foram para a Itália. E aí já não eram mais escravos, né? Mas aí ele virou... Foi para a vida religiosa. Então, virou padre. O primeiro ali para os franciscanos, né? Que tinham a coisa de São Francisco de serem peregrinos e tal. Depois ele acaba se estabelecendo. Mas ele é negro, descendente de escravos. E ele... E aí tem uma série de milagres que são atribuídos a ele. Muitos milagres ligados à fartura, à comida, porque ele fazia milagres de multiplicação de alimentos para dar aos pobres. Então, ele é, como por ser um santo negro descendente de escravos, ele é, obviamente, adotado aqui no Brasil pelos escravos, pelos negros, como padroeiro deles. E aí ele é usado... A gente fala sempre sobre esse sincretismo que tem de muitas religiões de matriz africana aqui. Sempre São Benedito está ali, tem a Nossa Senhora do Rosário, que também é do Calvário, aquela questão do Calvário. Nossa Senhora do Rosário também está sempre atrelada à padroeira dos escravos, dos negros, dos descendentes da diáspora africana. E São Benedito, porque era efetivamente ali o santo negro que se permitia a eles louvarem e eles se sentiam correspondidos com São Benedito. Então, a Marujada é uma festa criada ali no finalzinho de 1800, criada por escravos e ex-escravos, para louvar São Benedito. Mas por que Marujada? Qual que é a temática, além de louvar São Benedito? O Mário de Andrade fala assim, a única coisa que une as Marujadas, além do nome, porque em todos esses lugares elas são chamadas de Marujadas, é a louvação a São Benedito e esse tema marítimo, dos trajes marítimos, das nomenclaturas de capitão, capitão do mar e tal. Então, essa temática marítima e a louvação a São Benedito é o que vai caracterizar aquilo como Marujada, além das próprias pessoas ali do local chamarem de Marujada. Mas é apenas, esses são os itens que vão dizer que conectam uma coisa com a outra, porque todo o resto muda de cidade para cidade, toda a representatividade, as danças, o que é cantado e tal. Então, basicamente é isso. Então, tem uma louvação a São Benedito. Agora, é muito interessante, quando a gente fala, que eu estava comentando, que tem coisas que já não acontecem mais. Antigamente, aqui no que o Mário de Andrade coletou, você tinha o que ele chama de coxa de retalhos, retalhos, que são pedaços de antigas histórias medievais mesmo, que você consegue remontar elas a histórias que eram contadas em Portugal, na Espanha, histórias medievais, histórias de, não medievais, mas das cruzadas, principalmente das cruzadas, histórias heróicas dos portugueses nesse contexto das cruzadas contra os mouros, pela religião. Mas também essas medievais de contos heróicos marinhos. Agora, como que um escravo, um ex-escravo, faz uma festa para louvar São Benedito, um santo negro, e aí, no meio dessa festa, ele fica cantando e louvando essas histórias dos portugueses, que não faz muito sentido. A explicação é, é uma troca aí, é também uma forma de, eu chamo de, o Luiz Antônio Simas, o historiador que eu gosto, chama de adequação transgressora. Ao mesmo tempo em que, que é mais ou menos a mesma situação que acontece num sincretismo entre um santo e um orixá, etc. Ao mesmo tempo em que o povo da diáspora africana e os indígenas, eles se adequam à cultura europeia, na hora que eles adotam essas histórias ou adotam os santos católicos, eles transgridem, porque eles estão fazendo isso para poder, de forma, ali do jeito deles, conseguirem manter a cultura deles, manter a fé deles, etc. Então, é uma adequação transgressora. Então, na hora que eles fazem essa colcha de retalhos com essas histórias, eles recontextualizam essas histórias, eles transformam isso em outras coisas, em outra cultura. E eu gosto muito da questão de tentar formar uma imagem disso, quando a gente fala entre procissão, a diferença entre procissão e cortejo. Porque a procissão é uma coisa clássica da igreja católica, que você tem ali todo mundo caminhando, ao lado de um santo e rezando, mas é uma coisa muito mais séria. A palavra procissão vem do latim, procedere, marchar, uma coisa quase de exército. E cortejo é diferente, cortejo vem do italiano, cortedio, que significa tratar com cortesia, com gentileza, que vem de como você lida com a corte. Quem é da corte, você lida com gentileza, com cortesia. Mas a palavra, ela traz outro sentimento, traz um sentimento mais de gentileza, diferente do sentimento de proceder, marchar, que é uma procissão. Então, nessas festas, nessas brincadeiras, você não tem uma procissão, apesar de você estar louvando um santo, você não tem uma procissão, que seria a cultura do europeu católico, você tem um cortejo, que é a dança, que é o corpo, a dança. O corpo é uma coisa muito dogmatizada, ligada ao pecado, na cultura ocidental, mas para essas culturas não, o corpo não é profano, ele é sagrado também. Um abraço de palmas para o capitão e a capitão da dança do Recombal. Queremos cumprimentar nosso amigo Alain Fragando, nosso vice-prefeito, nos dando o maior apoio para esta grande festa. Queremos também agradecer a presença de todo o meu amigo Paulo Temir. Então, para mim, a diferença entre procissão e cortejo é muito marcante para conseguir formar essa imagem na cabeça, de como se adequa a uma cultura que vem de fora, mas se transforma. E eles fazem isso com as histórias também. As histórias das cruzadas, essas histórias marítimas das cruzadas, dos heróis e tal, elas eram muito contadas num contexto... Por exemplo, o padre José de Anchieta, quando ele fazia aqueles sermões para catequizar os índios e mesmo os escravos e tal, ele criava histórias, poemas e tal, como o Alto da Festa de São Lourenço, por exemplo, é um exemplo clássico, em que ele misturava a história... personagens conhecidos da cultura indígena, por exemplo, nesse caso do Alto da Festa de São Lourenço, e personagens do mundo católico, para conseguir convencer nessa historiezinha de que a cultura católica era superior, era a verdadeira cultura, sei que existe isso, mas era o que eles tentavam fazer ali, em detrimento das culturas, em apagamento das culturas dos índios e dos escravos. Então essas histórias eram contadas e recontadas pelos senhores, pelos padres, pelos catequizadores, etc. E elas foram absorvidas de alguma forma por esse povo, pelos escravos, pelo povo da diáspora. Então eles pegam essas histórias e usam na festa deles também. Só que eles usam de outra forma, porque no fundo, no fundo, as histórias das cruzadas, que são... o que é uma cruzada? São os cavaleiros portugueses combatendo contra os mouros. Os mouros são os infiéis, porque eles não são infiéis, eles não têm fé, eles não acreditam na fé católica. Então, no fundo, no fundo, uma cruzada é uma batalha entre fés, entre quem tem uma fé e quem tem outra fé. Ou entre quem acredita no sagrado e quem não acredita. Algo mais ou menos assim. As histórias marítimas, mais medievais, elas são histórias heroicas que trazem o misticismo do mar, que também o mar tem, para as religiões de matriz africana, ele tem os seus orixás, com o Imanjá ligado ao mar, para a religião do tambor de mina, que a gente vai falar mais para frente, que é muito comum no norte. Você tem a verequete, que é um vodum, que é similar a um orixá, uma entidade, que também está ligada ao mar. Então, as histórias marítimas, elas também têm o seu misticismo. Então, toda essa colcha de retalhos de histórias que foram contadas para o escravo e para o indígena como forma de catequizá-los, como forma de passar a cultura ocidental, elas são ressignificadas na marujada. O que acontece? Hoje em dia, antigamente, quando o Mário de Andrade coletou as marujadas, existia essa dramatização mesmo, essa representação teatral de algumas dessas passagens, dessas histórias, com loas cantadas e tal. Hoje em dia, a grande maioria, eu não consegui achar nenhuma, pelo menos assim, caçando pela internet, nenhuma que ainda tenha essas representações. Elas estão mais calcadas no cortejo, as marujadas hoje em dia, estão mais calcadas no cortejo São Benedito, nas vestimentas e nas danças. São Benedito, hoje é o vosso dia, que vinhemos despedirar com prazer e alegria, que vinhemos despedirar com prazer e alegria. Vamos, Deus! Vamos, Deus! As representações em si, dessas histórias versus os mouros e as cruzadas, etc., como a Nau Catarineta, que era uma história que tinha vários, segundo nos conta aqui Mário de Andrade, ela não é mais representada. Ainda bem que Mário de Andrade conseguiu salvaguardar isso de alguma forma nesses ensaios que ele fez. Então, elas não são mais representadas, mas é muito interessante você ver como elas eram representadas e como elas foram transformadas nessas quadras simples, diversos simples, populares. É muito interessante, muito legal. Vale a pena ir atrás. Mas hoje em dia, se você pega a Marujada de Bragança, por exemplo, é só o cortejo São Benedito e as danças, que já é algo que foge do estrito católico, porque o cortejo é cortejo, como eu disse, é mais dançado, tem outro contexto ali, não é só uma procissão. E as danças, elas são danças. Então, tem o profano ali da dança, que obviamente é tocado com instrumentistas populares, com seus instrumentos ali, a rabeca, o tambor, que é um tambor diferente, também que eles usam. Então, tem tudo isso. Imagina, tambor dentro da igreja, uma coisa difícil de se ver, mas na Marujada é permitido. Então, basicamente é isso. Elas se chamam Marujadas porque elas têm esse contexto marítimo, tanto da questão das cruzadas contra os muros, quanto das histórias medievais. Então, acaba se utilizando também nas vestimentas esse contexto marítimo dos Marujos e a louvação a São Benedito. São Benedito tem um milagre muito interessante, além dos milagres que ele fazia com a comida, mas está ligado, que é ele, em certos momentos, a igreja em que ele estava ali como cozinheiro não permitia que ele levasse comida para fora da igreja para os infiéis, para doar para os pobres. E mesmo assim, ele tentava levar escondido. Então, ele escondia pães e peixes na bata, na manga da bata, e levava para fora da igreja. E aí, um dia, ele foi surpreendido por um superior dele na igreja, falou, o que você está levando aí na sua bata? E ele, não, não, são só rosas. E aí, então, mostra. Mostra aí sua bata. E aí, quando ele mostrou, era comida, né? Mas quando ele mostrou, eram só rosas. Foi um milagre. Então, esse milagre, ele é muito recontado se você for conversar, entrevistar os populares, os mestres das marujadas, quando você fala de São Benedito. E ele é muito interessante, porque São Benedito, ele está indo contra a igreja, nesse milagre, né? Contra a idiosincrasia da igreja, que não deixa ele sair para, dá para um para os infiéis. Mas mesmo assim, o milagre acontece. Quer dizer, ele estava certo, né? Então, a religião, a igreja, que é uma coisa criada pelo homem, não necessariamente ela está sempre certa. Então, o sagrado estava do lado de São Benedito nessa situação. Então, isso para um escravo, que está ali sofrendo um apagamento da sua cultura, da sua fé, né? Quando ele escuta esse milagre que vai contra a igreja e o sagrado está do lado de São Benedito, que é um ex-escravo, cara, é sensacional, né? Então, São Benedito, realmente, é o santo a ser louvado ali nesse contexto também de apagamento de cultura e de busca do sagrado, né? E o corpo, nesse sentido, eu sempre enfatizo isso, o corpo para a cultura africana, de matriz africana e para a cultura indígena, ele é sagrado também. Ele não é pecado como é para a cultura ocidental. Então, isso é muito forte quando você fala dessas brincadeiras e desses folguedos e desses cortejos, né? Você Benedito, assim, sempre vindo com essa questão. Tem uma ligação aí quando a gente fala da fé com a encantaria, que é uma religião mais de traços indígenas, e o tambor de mina, que é uma religião de matriz africana que vem da região da costa da mina ali na África, um pouco mais ao norte ali, na costa, mais ao norte ali, próximo da África Saária, do deserto do Saara, mas o deserto do Saara está mais para dentro da África, a costa da mina está na costa. O tambor de mina, então, ele vem da costa da mina e se estabelece no norte do Brasil. E para o tambor de mina, você não tem os orixás. Os orixás, eles são ali da região mais dos Yorubás, de Genago, ali da região um pouco mais abaixo, na Nigéria. Para o tambor de mina, para a religião da mina, não são os orixás, são os Voduns, que também são muito conhecidos ali um pouco mais acima da América, ali na Jamaica, na América Central. Então, os Voduns, e aí tem um Vodun que é muito sincronizado com o São Benedito para o tambor de mina e na Encantaria também, porque a Encantaria acaba se misturando com o tambor de mina ali no norte, que é o Toya Verequete. Toya Verequete, ele é um Vodun que ele rege o encontro do mar com a terra, então a área de arrebentação do mar, que as ondas fazem ali a arrebentação e tem o barulho, que eles ligam ao barulho como se fosse o som do trovão. Então, praticamente, é o encontro entre o mar, a terra e os céus, porque o barulho, ele também tem essa representação do trovão, da arrebentação. Então, Toya Verequete, ele é sincretizado com o São Benedito, não só pela questão de São Benedito ser um santo negro por si só isso já seria motivo fácil de sincretizar, mas aí também pode ser sincretizado com muitos, mas também pela questão da alimentação, porque Toya Verequete, por ele ser esse Vodun ali dessa região do encontro do mar com a terra, ele é também padroeiro dos pescadores. Então, ele é um Vodun muito importante no tambor de mina e na encantaria. Então, existe, e aí se você pega as vestimentas, as indumentárias, de quem participa da marujada, eles são das cores de Toya Verequete, azul, branco e vermelho. Então, as indumentárias dos marujos e das senhoras que estão ali dançando depois do cortejo, ou durante o cortejo mesmo, eles já estão com a indumentária, mas na hora da dança eles têm fitas, chapéu com fitas, e aí as fitas são nessas cores, azul, branco e vermelho. Então, é muito interessante você perceber isso. às vezes a pessoa, quem está ali, porque é muita gente que vai na marujada, então tem gente que é do tambor de mina e está na marujada, tem gente que não é, que é católico, que é, enfim, de qualquer religião, e está mesmo, está fazendo, só fazendo parte do cortejo ali como popular, ou que está envolvido na festa em si, no folguedo em si, na produção do folguedo em si, e todos usam essas cores, você não precisa necessariamente estar acreditando que essas cores são de Toya Verequete, mas tem esse simbolismo também. Então, é muito interessante essa característica, e tem uma característica que eu já falei no Bumba Meu Boi, mas que aqui também é interessante analisar, que é a questão de Dom Sebastião, tem aquela história, Dom Sebastião, ele é rei de Portugal, ele vai numa cruzada, vai batalhar numa cruzada, vai na frente de guerra ali, então ele vai numa cruzada no deserto de Alcácer-Quibir, ali na região do Marrocos, uma batalha contra os mouros, e ele desaparece na batalha, então o corpo dele não é encontrado, teoricamente ele morre, mas como o corpo dele não é encontrado, ele desaparece. Então, para a encantaria, ele não morreu, ele se encantou, que é totalmente diferente, e não só ele, como vários membros da corte dele que estavam nessa batalha, e também membros que estavam na batalha da corte dos mouros, dos turcos e tal. Então, no norte, no ensejo ali da encantaria do tambor de mina, existe toda uma hierarquia de entidades que são incorporadas, que tem Dom Sebastião e tem toda a corte dele, a família, enfim, e tem toda a corte dos mouros e tal, é muito interessante, e eles são muito, eles vêm dali mesmo, né, então eles, você tem ali as dunas do Maranhão, que são meio desérticas, e tal, e eles vieram parar ali, e especificamente o Bunga Meu Boi, né, disse que o Dom Sebastião, ele se encanta no boi, por isso que o boi se encanta, né, e sai dançando, é Dom Sebastião que está encantado no boi. Então, mais uma ressignificação, né, é bem interessante, essa forma como Dom Sebastião como representante da cultura ocidental, da cultura católica ali, o rei, né, na frente de uma batalha, de uma cruzada contra os infiéis, ele vira uma entidade da encantaria que se encanta no boi. Olha que interessante, que bonito isso, né, como essa cultura, ela é apropriada e ressignificada, né, pelos povos da diáspora africana, pelos indígenas, através da fé, através do profano e do sagrado, porque todos esses reisados que o Mário de Andrade chama, toda qualquer festa que tenha essa simbologia do boi no final, que o boi morre e depois ressuscita, o Mário de Andrade chama de reisados, então todos esses reisados, eles têm essa simbologia também do boi sendo encantado pelo Dom Sebastião, que é essa apropriação, né, da cultura. Então, muito interessante. Enfim, esse é o pouquinho que eu queria falar da Marujada, então a Marujada, ela tem embragança, mas ela tem Laranjeiras do Sergipe, Penedo no Alagoas, Curuçá na Bahia, no Pará tem muitas, tem Ananindeua, Coatipuru, são muito tradicionais também, como eu falei, cada uma com a sua característica, com a sua tradição. Muitas das bandas que tocam são bandas também de Catimbó, que é um ritmo incrível do norte, que vale a pena ir atrás. então é uma cultura muito vasta, que vale muito a pena ir atrás, vale a pena participar. Todas essas brincadeiras, esses folguedos, são eventos que a gente vai para participar e não só para assistir, o que é o mais legal. Então é isso, gostaria muito de agradecer o Max de Castro, que me ajudou muito, ele é lá de... Ele é de Coatipuru, não, ele é de Ananindeua, acho que é isso. Desculpa se eu estiver errado, Max, mas eu acho que é de Ananindeua, enfim, ele é lá do Pará e ele me ajudou muito a entender todo o contexto das marujadas, principalmente hoje em dia, como que as coisas acontecem. Então agradeço muito o Max por essa colaboração, por essa troca de ideias e brincadeiras. E é isso, vamos para a farofa, vamos ver o que a Conceição preparou para a gente, vamos ver como é que vai ficar essa farofa d'água. Um abraço, tchau, tchau. Então voltamos para fazer a nossa farofa d'água. Juro para vocês, é encantadora essa receita. Eu acho que nunca mais vocês vão deixar de lembrar ou de pensar nessa opção de preparo das suas farofas. Lembrando também que aqui no lugar da abobrinha, eu posso usar cogumelo, principalmente o shiitake, que tem um gostinho de carne assim macia, né, crocante, pode ser também, ok? Então eu começo colocando a cebola, tá? Que eu cortei pluma, mas você poderia cortar em rodela. Eu gosto, para farofa, eu gosto mais dela pluma, que é assim, você corta ao meio e depois com ela em cima da tábua vai cortando as cunhas. Então eu gosto da cebola cortada assim quando é para farofa, porque o anel, ele embola, ele, eu não sei, eu acho que para farofa fica mais confortável. Aqui é o nosso azeite, no caso eu tenho azeite de abacate, eu vou usar o azeite de abacate, uma colher de sopa só. Isso aqui é o pincel que eu uso para pincelar a chapa quando eu faço o alimento na chapa. Só para vocês verem aqui, aqui está a minha chapa, vou fazer aqui de um jeito que não aconteça um desastre, ó. Essa é a minha chapa, onde eu lamino as minhas verduras, cenoura, chuchu, o próprio shiitake, qualquer cogumelo, eu passo com esse pincel um fio de azeite ou de óleo e aí arrumo tudo, chapo de um lado e depois com essa pinça chapo do outro. Eu digo que são alimentos chapados. Eu gosto dessa chapa ondulada porque fica esse aspecto assim super lindo, né? Delicado. E eu chapo frutas também, tá? Então, enquanto estava aquecendo aqui a nossa frigideira, eu gosto muito de usar a colher de bambu para a minha nora, né? A esposa do Guilherme Truco, a Silvia, eles têm uma loja de arte popular, né? Arte brasileira, lá no Centro Histórico de Paraty. Então, eu aproveito e me abasteço dessas coisas. Tem essa colher aqui também que é muito legal que é feita com coco. Olha que linda. Mas aqui é uma concha, né? A minha espátula eu usei tanto que soltou. Mas vamos lá. Então, aqui eu estou fritando a cebola. na verdade, eu não vou fritar muito, eu gosto que ela fique meio al dente. Já vou colocar o sal para ir desidratando para acelerar a desidratação da cebola. O sal é a gosto, nós vamos temperar no final, né? Acertar esse tempero. Aqui nós só vamos usar o sal que já é temperado com pimenta, com mostarda, orégano e semente de coentro. Não tem gosto de coentro. Então, é um sal que já está temperado. Se você usar o sal comum, eu acho legal botar um pouco de pimenta do reino, tá? Então, aqui nessa farofa eu só vou temperar com o sal, a pimenta do reino que está no meu frito sal e o limão que é o realçador de sabor. Você poderia pôr um gengibre ralado, aí a farofa é sua, tá? Então, ela já está quase, ela está brilhando, né? Quando você põe menos azeite, acontece isso, a cebola chega no ponto mais rápido e é sempre bom você pôr o sal porque aí o sal já desidrata e ela já cozinha mais rápido, né? Então, agora que ela está bem brilhante, está linda, eu jogo, então, a abobrinha. Eu tinha mais, sabe? Mas eu acabei comendo porque é muito gostosa essa abobrinha chips. Eu usei meia grande, mas você pode usar mais se quiser. A farofa é de cada um. A ideia é essa, sabe? Pode pôr também um pouco de cenoura, aí a cenoura tu tem que fazer uma lâmina mais fina porque ela é mais dura. aí está. Já deu. É muito rápido, então, agora eu venho com a farinha. Eu jogo toda a farinha. Vamos dar um tempo para ela aquecer. então, antes de começar a jogar a água, eu vou jogar primeiro o limão, que não deixa de ser uma água, né? Sabor limão. Então, aqui eu vou esperar só mais um pouquinho para a farinha aquecer, pegar a temperatura, porque ela pega a água mais rápido, mais eficientemente quando ela está quentinha, quando ela está fria, ela não pega a água tão bem. E aí, você se engana com a quantidade de água que você tem que pôr na sua farofa. Então, agora eu vou lá, isso, e jogo o limão, jogo metade. Aqui a ideia é ter um pouquinho de paciência de ir jogando os líquidos devagarinho para dar tempo da farinha e ir absorvendo as águas. Agora a outra parte. Cheirinho! E a última parte do limão. Eu já vou tirar daqui. vou tirar a cebola e o limão daqui. Então, qual é o truque dessa farofa d'água? Que você vai jogando a água devagarinho e ela vai aglomerando, ela vai ficando emboladinha, sabe? Molhadinha, emboladinha, ela não é aquela farofa soltinha que é só feita na manteiga ou no óleo e tal. Ela fica bem emboladinha por causa da água. E agora, então, eu vou jogar a água sempre aos poucos para ela ir absorvendo essa água. Já vou aproveitar nesse momento e dar uma provada. que delícia. Vamos lá. Nossa! Eu acho que falta só um tequinho de sal e já vou aproveitar e botar a última porção de água porque ela está quase no ponto. se você passar muito da água você vai ter, na verdade, quase que um pirão, né? Então, é importante que ela fique embolotada mas que ela não vire um mingau nem um pirão. Ela vira uma farofa bem molhadinha bem temperada porque ela pega bem os temperos nessa dispersão a causa e está pronta. Olha, ela está uma farofa pesadinha emboladinha vou dar a última provada para deixar vocês com água na boca deixa eu pegar aqui um bacon de abobrinha agora eu vou usar a colher ajoelha gente pode ajoelhar delícia e o que é bacana vou desligar aqui o fogo essa farofa ela é gostosa agora e depois amanhã também ela é uma delícia então se você precisar fazer uma quantidade a mais porque você não sabe quantos convidados enfim não tem problema porque por exemplo eu fiz ontem um pouco eu fiz o triplo disso aqui comemos provamos e ainda está aqui deliciosa para consumir entendeu então farofa é isso se você não puder não puser nada muito molhado muito perecível como é o caso do tomate ou pepino nada disso tudo que você puser tem que estar mais ou menos desidratado para que esse alimento não torne essa farofa com menor validade então é isso nossa farofa d'água uma experiência incrível que fica na memória de todos e vamos que vamos para a festa da marujada arro se você gostou desse vídeo dê um like inscreva-se aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida tudo que nos cerca muito melhor mais feliz até a próxima tchau tchau